A EBC, empresa Brasil de comunicação informa, vem aí a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Novo recorde na criação de empregos com carteira assinada é registrado em fevereiro. Cruzamento de bases de dados de servidores públicos aponta cento e sessenta e quatro mil indícios de irregularidades. Ministério da Educação divulga um balanço final do sistema de seleção unificada SISU. Quarta-feira, dezessete de março de dois mil e dez. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. Divulgado hoje aqui em Brasília o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED de fevereiro, pelo Ministério do Trabalho e o resultado é mais uma vez muito positivo. No mês passado, um novo recorde na criação de empregos com carteira assinada. Mais de duzentos e nove mil empregos formais e o ministro Carlos Lupe afirma que março será ainda melhor. Para este ano, a expectativa é de que sejam criados dois milhões de novos postos de trabalho. Daniela Almeida tem mais detalhes. Em fevereiro, o Brasil gerou duzentos e nove mil quatrocentos e novos postos de trabalho com carteira assinada. O número é recorde para o mês, com uma alta de zero vírgula sessenta e três por cento no emprego formal em relação a janeiro, quando foram geradas cento e oitenta e um mil quatrocentas e dezenove novas vagas. No acumulado do ano, o número de postos de trabalho criados é de trezentos e nove mil oitocentos e quarenta e quatro. De acordo com o ministro do trabalho, Carlos Lupe, o melhor resultado da história do emprego para o primeiro bimestre do ano. São duzentos e nove mil empregos em fevereiro, recorde de toda a história de dezoito anos do Caged, e somados com o cento e oitenta e um do mês de janeiro, são quase quatrocentos mil. É o melhor bimestre. Os setores de serviços, indústria de transformação e construção civil registraram recordes de contratação para o mês de fevereiro. O governo informou ainda que todas as regiões do país registraram alta expressiva do emprego formal no mês passado. Entre elas, sul, norte e nordeste, apresentando saldos recordes. Segundo o Ministério do Trabalho, na região sul, por exemplo, foram criadas quarenta e nove mil e quinhentas vagas em fevereiro, enquanto na região norte foram abertos onze mil e cem postos. No nordeste foram abertos mais dois mil e cem empregos formais no mês passado. A região sudeste liderou a criação de postos, com cento e vinte mil novas vagas e, em segundo lugar, ficou a região centro-oeste, com vinte e seis mil vagas. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, explicou as causas do bom desempenho no mês passado. Além do setor da indústria de transformação, trabalhou muito para ajudar a indústria da construção civil, porque começa agora, nesse ano, efetivamente a se executar o programa Minha Casa Minha Vida. E a indústria, serviço, transformação e construção civil foram os três recordes desse período de fevereiro, o que me faz prever um março melhor do que foi o recorde de duzentos e nove mil empregos gerados em dois mil e sete, se não me falha a memória. Então, há toda uma relação da recuperação mundial, que está acontecendo para valer, principalmente da China, que é um grande parceiro comercial do Brasil, com o mercado interno continuando aquecido. Na expectativa do Ministério do Trabalho, a alta de empregos deve permanecer ao longo do ano. A estimativa do governo para dois mil e dez é a criação de cerca de dois milhões de empregos com carteira assinada. De Brasília, Daniela Almeida. Voz do Brasil! Um cruzamento das bases de dados de servidores da União e de servidores de três estados descobriu cento e sessenta e quatro mil indícios de irregularidades e de acúmulo indevido de vínculos. A ligação entre as informações do regime geral da Previdência Social e da base de dados dos servidores do Poder Executivo Federal identificou mais de cinquenta mil servidores que possuíam mais de dois cargos. Mais de quarenta e sete mil tinham mais de um cargo, apesar de terem contrato em regime de dedicação exclusiva. Também foram registrados casos de servidores com indícios de acúmulo de vínculos ilegais, servidores aposentados num órgão, mas com vínculo ativo em outro, aposentados em um e recebendo pensão em outro. Segundo a Secretária de Junta de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Maria do Socorro Mendes, se forem confirmados os indícios, os servidores podem ser demitidos ou terem que devolver o dinheiro que receberam. Esse servidor que eventualmente tem um duplo vínculo irregular, ele vai ter que minimamente optar por um dos vínculos para regularizar a sua situação. E dependendo da situação, você pode chegar até a medidas um pouco mais sérias, um pouco mais graves, se se confirmar dentro de um processo administrativo, se foi identificada alguma irregularidade caracterizada como má-fé, que pode até acarretar algum tipo de prejuízo para o próprio servidor. Ou demissão, ou reposição ao erário, vai depender da situação encontrada e do processo administrativo feito e apurado. Agora os estados deverão apurar as denúncias. O Ministério do Planejamento estima que com essas medidas, os estados devem economizar 1 bilhão e 700 mil reais por ano. Segundo o Ministério, com adesão de todos os estados e dos três poderes, será criado um cadastro nacional de servidores públicos. O Ministério da Educação anunciou hoje que 85% das vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já foram preenchidas. Segundo o MEC, os casos dos estudantes que foram prejudicados por uma falha no sistema e foram removidos da lista de classificados, terão os casos avaliados pelas instituições de ensino superior e a maior parte deverá ser chamada. O repórter Adilson Mastelari tem ao vivo as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Esse processo contou com 800 mil inscritos, entre 2,5 milhões de estudantes que prestaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2009. Das 47.900 vagas do SISU, 40.789 foram preenchidas já por estudantes que já se matricularam. A secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Butch, ela acredita que até a próxima semana, 95% das 7 mil vagas restantes vão estar preenchidas. A secretária ainda admitiu que cerca de 30 alunos teriam sido prejudicados por uma falha no sistema. Detectado o erro, o sistema foi tirado do ar. Cerca de uma hora depois, o sistema voltou ao ar, já com a falha corrigida e o boletim dos alunos corrigidos. Importante notar que no domingo, no fim do dia, todos os alunos convocados, corretamente convocados, com base na lista de espera, receberam o e-mail confirmatório. Então, os alunos que receberam o e-mail confirmatório são os alunos que, de fato, estavam convocados para a lista de espera. Bom, e a secretária, ela ressaltou ainda que cada um desses casos vão ser estudados e avaliados pelas instituições e a maioria não deverá mesmo se sentir prejudicada. Vale lembrar também que participaram da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, 23 universidades federais e 26 institutos federais de educação. Luciano. Obrigado, Adilson Macellari, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. O presidente Lula esteve hoje na Palestina e na Jordânia. Amanhã, Lula termina a primeira visita de um presidente brasileiro a Israel, Palestina e Jordânia. A paz no Oriente Médio e acordos comerciais com o Brasil são temas da visita. A repórter Gabriela Mendes acompanha o presidente e tem as informações. O nome do Brasil agora é também o de uma rua em Ramalá. Para o presidente Lula, a homenagem simboliza o carinho que o povo palestino tem pelo povo brasileiro. E quero lhe dizer que primeiro veio a rua, depois pode vir um brasileiro, depois pode vir um investimento no Brasil e depois dessa rua pode significar um ponto de encontro entre o povo palestino e o povo brasileiro. Usando um lenço palestino, o presidente também aproveitou para falar de paz no Oriente Médio e disse que o Brasil nunca esteve tão empenhado como agora para ajudar a mudar a relação entre israelenses e palestinos. O presidente Lula visitou o mausoléu onde está enterrado o corpo do líder Yasser Arafah e conheceu o prédio do governo local que durante anos foi quartel-general de Arafah no confronto com Israel. Em entrevista coletiva antes de deixar o país, Lula disse ao lado do presidente Marmoud Abbas que acredita que hoje está mais fácil conseguir um acordo de paz do que há 20 anos. Perguntado se em nome da paz o Brasil aceitaria conversar com o grupo palestino Hamas, que Israel considera terrorista, Lula afirmou que está disposto a conversar com quem quer que seja para ajudar nessa negociação. Ou seja, não existe força política de direita ou de esquerda que se puder ajudar, que o Brasil não tenha disposição de conversar. Até porque eu acredito que o acordo de paz exige que todas as forças envolvidas sejam ouvidas e participem do processo. Eu sei que não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, não estaríamos há tantos anos esperando esse acordo. Mas hoje, certamente, está mais fácil do que estava 20 anos atrás. Está mais próximo. Então, o Brasil estará disposto a ter todas as conversas necessárias. A tarde, o presidente Lula viajou para a Jordânia. No complexo de palácios Rei Hussein em Amã, capital do país, Lula e a primeira-dama Marisa Letícia foram recebidos pelo rei Abdullah II e pela rainha Rânia. Por volta de 8 da noite, aqui em Amã, 3 da tarde, aí no Brasil, Lula e Dona Marisa foram recebidos em um jantar oferecido pelo rei e pela rainha. O presidente Lula termina amanhã a primeira visita de um presidente brasileiro a Israel, Palestina e Jordânia. Antes de voltar ao Brasil, ele participa do encontro empresarial Brasil-Jordânia. Explorar novas oportunidades comerciais entre os dois países é um dos principais temas da reunião. De Amã na Jordânia, Gabriela Mendes. 7 e 11. A Receita Federal começou hoje a fiscalizar empresas públicas e privadas com mais rigor. Assim como já acontece nas secretarias de fazenda dos estados, auditores da Receita vão acompanhar de perto quanto o estabelecimento ganha, qual a movimentação diária, quanto a empresa já comprou e lucrou. Antes, essa fiscalização em nível nacional era feita com base numa previsão de lucro e informações prestadas pelas receitas estaduais. Aline Bastos. Não importa o ramo, o que conta é o comportamento. A empresa que se negar a apresentar livros fiscais à Receita Federal ou apresentar resistência à fiscalização é forte candidata a receber uma visita de um auditor fiscal. Esse auditor vai ter acesso às dependências da empresa e poderá, inclusive, acompanhar o volume de mercadorias que entra e que sai por dia durante todo o funcionamento da unidade comercial. É uma espécie de auditoria sobre tributos federais, como PIS, COFINS e imposto de renda. Antes, para calcular o imposto em uma situação como essa, a Receita fazia uma previsão de lucro da empresa, tendo por base a movimentação financeira e informações do Fisco Estadual, o que abria brecha para questionamentos na Justiça. Agora, esses dados vão ser apurados com precisão. Quem detalha é o delegado da Receita Federal, Joel Miyazaki. A novidade é que esse tipo de regime especial, ele tem alguns procedimentos que são novos. São, na verdade, cinco possibilidades que estão previstas nessa legislação. Por exemplo, uma das possibilidades é manter ininterruptamente auditores fiscais dentro do estabelecimento, acompanhando tudo o que acontece. Então, essa é uma das novidades. Tem outros tipos de medidas que podem ser adotadas. Por exemplo, nessa da manutenção permanente, os fiscais vão desde a hora que a empresa abre até a hora que a empresa fecha, acompanhando tudo o que entra de mercadoria, como é que estão as notas fiscais, todas as vendas, o caixa da empresa, quanto faturou realmente no dia, e verificando se as mercadorias importadas são devidamente legalizadas, uma série de procedimentos. É para a gente ter uma visão mais precisa do quanto é devido. A gente tem uma amostra mais real e mais precisa do quanto é devido pelo contribuinte. O modelo já é adotado na esfera estadual pelas secretarias de fazenda. A fiscalização em regime especial vale para todo o país. Basta que a Receita Federal detecte indícios de irregularidade em determinada empresa. De Brasília, Aline Bastos. Uma chance para os jovens que gostam de rádio. O edital Nossa Onda do Ministério da Cultura vai selecionar programas com o tema Diversidade Cultural e dar 10 mil reais e um curso para os autores. Podem participar jovens de 17 a 29 anos, preferencialmente integrantes de projetos sociais do programa Territórios da Cidadania ou do Programa Nacional de Inclusão de Jovens para o Jovem. O edital vai escolher 52 projetos com 15 minutos de duração cada. Saiba mais na reportagem de Ana Gabriela Salles. A Rádio Laboratório de Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília, a Rala Coco, já veiculou centenas de programas de estudantes, professores e comunicadores populares desde que foi criada há nove anos. A estrutura é pequena, apenas um computador, um microfone e um transmissor. O importante é ser criativo, como o mestrando Leiberson Leles. Ele aproveitou a experiência na Rala Coco para criar um site que reúne mais de 300 rádios web do Brasil e do exterior, com diversos tipos de conteúdo. Mas, segundo ele, é preciso um incentivo para colocar as ideias no ar. Hoje, assim, a gente fazer rádio não precisa necessariamente de um grande suporte tecnológico. Basta muito mais a criatividade e uma estrutura e conhecimento. Então, tem muita gente que já tem a estrutura técnica, que é pequena, mas precisa de um incentivo para fazer conteúdos. O incentivo do Ministério da Cultura vem em forma de prêmio. O edital Nossa Onda vai selecionar 52 projetos. Podem participar jovens de 17 a 29 anos. Cada contemplado vai receber 10 mil reais para produzir um programa de gênero rádio-documentário ou rádio-conto, com até 15 minutos de duração. O tema é diversidade cultural, como explica Silvio Darim, secretário de audiovisual do Ministério. Os projetos que estejam mais adequados a esse tema, mas que apresentem também uma ideia original, principalmente uma maneira original de desenvolvimento desse tema, serão privilegiados. Segundo o Ministério, esta é a primeira ação do programa Rádio Brasil, criado em dezembro do ano passado. As inscrições para o Nossa Onda vão até o dia 28 de abril. Os selecionados terão até 60 dias para produzir o programa, que será veiculado em emissoras públicas, educativas e comunitárias de todo o país. Para o professor responsável pela rala coco da UNB, Fernando Paulino, o edital serve de incentivo para aproximar a cultura popular do cidadão, além de divulgar o trabalho dos comunicadores. Eu acredito que esse edital do Ministério da Cultura talvez seja mais um passo na possibilidade do Estado encontrar maneiras de estimular a diversidade cultural, estimular a existência das rádios comunitárias, que tem um papel muito importante na troca de conteúdo local, mas que também pode estimular com que surjam ideias a serem aproveitadas pelas grandes emissoras públicas e mesmo pelas emissoras privadas. Além dos recursos de 10 mil reais, os selecionados vão participar de uma oficina de desenvolvimento do projeto, com duração de cinco dias. Mais informações sobre o edital estão no endereço www.culturadigital.br barra Nossa Onda. De Brasília, Ana Gabriela Salles. O Brasil é o país com o maior efetivo e líder da missão. O terremoto do dia 12 de janeiro matou 17 dos nossos militares que estavam atuando lá. Na terceira reportagem especial sobre a situação do Haiti, dois meses depois da tragédia, a repórter Angélica Coronel conta hoje mais um pouco do trabalho dos soldados brasileiros na região. Foram tantas as desavenças políticas na história do Haiti que em 2004 a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu uma missão de paz para a região. Naquela época, Porto Príncipe era dominada por gangues, um verdadeiro clima de guerra civil. Graças ao trabalho da Minusta, hoje a capital tem uma situação invejada por muitas cidades do mundo. É o que afirma o Coronel Ajax Pinheiro, comandante do Batalhão Brasileiro. Eu acho que a principal conquista que nós tivemos nesses anos foi a segurança. Mesmo após o terremoto, a situação de segurança continua no nível razoável, considerado pela polícia da ONU como um bom nível de segurança. A Minusta é composta por quase 10 mil homens de 17 países. O Brasil é o líder da missão de paz e tem o maior efetivo, 1.281 militares. Desde que começou a missão, já foram enviados 12 contingentes de militares brasileiros. Conforme o Coronel Fernando Pereira, do setor de relações institucionais da Minusta, eles não têm poder de polícia, mas ajudam os policiais haitianos a combater a violência. Nós não temos poder de polícia. Isso significa dizer que não pode ser expedido um mandato judicial para a Minusta, para que ela entre numa casa ou que ela faça uma prisão. Por isso que as operações que nós fazemos são conjuntas com a Polícia Nacional haitiana, porque eles, sim, são polícia, eles são Estado haitiano. E eles fazem essas prisões, essas entradas nas casas, com o mandato deles. E nós damos apoio. O trabalho do Brasil na missão recebe elogios de Edmond Moulet, chefe da Minusta. Um país precisa estabilidade, um país precisa paz, um país precisa segurança para poder sair adelante. E o trabalho que os brasileiros realizaram há três anos, por exemplo, em Haiti, quando todo o Porto Príncipe estava sob o controle de grupos armados, de líderes de gangues, onde não se podia circular sem ser sequestrado, sem ser assaltado, sem ser roubado, sem ser assassinado. E tudo isso o resolvimos graças às forças brasileiras há três anos. O mandato brasileiro para chefiar a missão de paz vai até outubro deste ano. Segundo o embaixador brasileiro no Haiti, Igor Kipman, o Brasil defende uma mudança no caráter da missão, o que deve ser discutido pelo Conselho de Segurança da ONU. Já antes do terremoto, o Brasil defendia que o mandato da missão fosse um mandato que buscasse integrar mais atividades de cunho de desenvolvimento da sociedade no Haiti. E não se fixar como ele é prioritariamente. Continuará atendendo segurança, mas ele não tinha muita abertura, muita flexibilidade para um apoio ao desenvolvimento. Seja qual for a missão, não vão faltar soldados prontos para o desafio. O primeiro sargento do exército, Cláudio de Jesus Gervasone, garante. Sempre foi um sonho, desde quando começou a missão, poder sair e ajudar a outros países. Porque ficar sempre preso somente na vida militar no quartel é como se não tivesse experiência. Então, para mim, está sempre gratificante. Não tem cansaço, não tem problema nenhum. Na última reportagem especial sobre o Haiti, o problema da educação no país arrasado pelo terremoto. De Porto Príncipe, no Haiti, Angélica Coronel. O Brasil cedia, até amanhã, a segunda conferência latino-americana de saneamento em Foz do Iguaçu, no Paraná. Representantes de países da América Latina discutem a universalização e a sustentabilidade dos serviços de saneamento. como explica Leodegard Tskoski, secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades. Essa troca de experiência é fundamental porque existem algumas tecnologias dos países vizinhos que nós estamos absorvendo na área de tratamento de esgoto, por exemplo. E também outras experiências que nós poderemos passar. Experiências de baixo custo, na questão de reuso de água, já estabelecendo alguns mecanismos de utilização, captação, utilização de água de chuva, nas questões de drenagem. Então, essa troca de experiência é fundamental e já no primeiro encontro já surgiram uma série de benefícios. Vários países têm nos procurado para levar a experiência brasileira e esperamos agora que com esse novo latino-açã nós possamos implementar, principalmente nos países do Mercosul. Segundo o secretário, no final do evento será feito um documento com todas as propostas debatidas, os encaminhamentos e as parcerias seladas entre os países. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Novo recorde na criação de empregos com carteira assinada é registrado em fevereiro. Cruzamento de bases de dados de servidores públicos aponta cento e sessenta e quatro mil indícios de irregularidades. Ministério da Educação divulga um balanço final do Sistema de Seleção Unificada, Sisu. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Voltamos amanhã, uma boa noite. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União realizou auditoria relativa aos mamógrafos do Sistema Único de Saúde, o SUS, espalhados em hospitais e centros de saúde por todo o Brasil. O objetivo do TCU era verificar a produtividade desses aparelhos. O Ministério da Saúde considera que o ideal seria a média de 25 exames por dia, mas o TCU constatou que a média diária não chega a 10 mamografias. Os motivos seriam a falta de infraestrutura e de técnicos especializados. A mamografia é um exame que mostra imagens internas dos seios. As mulheres, a partir dos 50 anos, devem fazer esse exame, que é fundamental para ver um tumor ainda pequeno. Se descoberto tarde, o câncer de mama é o mais perigoso. O TCU fez recomendações para o Ministério da Saúde fiscalizar a produtividade dos mamógrafos e vai monitorar o cumprimento das ações. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Minuto do TCU Minuto do TCU